Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! A Igreja nos convida à alegria, porque Cristo, Rei do Universo, resgatou-nos do poder do mal, doando sua vida por amor. A exemplo de Jesus, manifestemos no mundo atitudes de amor e compromisso com o Reino. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária Celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Esta festa foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925, diante do cenário da Primeira Guerra Mundial e da expansão do comunismo. E o ONCE, naquele momento histórico, nos convidava a contemplar Jesus Cristo como o verdadeiro fundamento da paz. Ele é o Príncipe da Paz e Rei do Universo e exerce a sua realeza na cruz. Com esta festa, encerramos o ano litúrgico. Na liturgia, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, nos faz contemplar a imagem do Rei Pastor. Diante da infidelidade dos pastores, Deus mesmo promete vir pastorear o seu povo. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas de espécies. Assim, vou cuidar das minhas ovelhas e vou rescatá-las de todos os lugares em que foram desprezadas em um dia de nuvens e escuridão. E no fim, ele mesmo, fará a justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, a descrição do juízo final faz a conclusão das três parábolas precedentes. A parábola do mordomo fiel e do mordomo infiel, a parábola das jovens previdentes e das jovens descuidadas. Por fim, a parábola dos talentos. Encontramos nesse Evangelho um quadro dramático. O Rei Jesus questiona os seus discípulos sobre o amor que partilharam com os irmãos. Sobretudo com os pobres, os fragilizados e os desprotegidos. O Evangelho nos faz entender que quem se fecha no egoísmo e na indiferença para com os que sofrem, não participarão da alegria do reino. Quando o Senhor voltar, muitos ficarão surpreendidos por terem feito o bem ou por não terem amado os irmãos com atitudes concretas. Vamos rezar? Senhor, vós seis o Rei do Universo e nos ensinais que exercestes a vossa realeza, doando a vossa vida por amor a toda a humanidade. Dai-nos, holopedimos, um coração capaz de amar e de, com atitudes de amor, transformar as estruturas de morte que se instauram no coração da humanidade e que ferem a vida e a dignidade dos vossos filhos e filhas. Assim seja. Receba a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.